Eu queria contar com você Eu queria gritar o seu nome aonde estivesse e pudesse me ouvir Eu queria bater na sua porta e em cinco segundos ver você abrir Poderia mudar de canal na hora do jogo pra me irritar Poderia pôr cerveja quente no copo trincado que eu iria tomar Poderia deixar o meu tênis jogado no chão pro cachorro comer Só não pode me fazer chorar pedindo pro meu coração te esquecer Pra não te perder, sou ave que dorme com olhos abertos Vou de camarote pra te ver de perto Eu pago dobrado pra ver o teu show Pra não te perder, eu entro no Irã com a camisa do Iraque Eu vou pra Argentina, mudo meu sotaque Você é mesmo a minha loucura de amor Poderia mudar de canal na hora do jogo pra me irritar Poderia pôr cerveja quente no copo trincado que eu iria tomar Poderia deixar o meu tênis jogado no chão pro cachorro comer Só não pode me fazer chorar pedindo pro meu coração te esquecer Pra não te perder, sou ave que dorme com olhos abertos Vou de camarote pra te ver de perto Eu pago dobrado pra ver o teu show Pra não te perder, eu entro no Irã com a camisa do Iraque Eu vou pra Argentina, mudo meu sotaque Você é mesmo a minha loucura de amor Pra não te perder, sou ave que dorme com a camisa do Iraque Eu vou pra Argentina, mudo meu sotaque Você é mesmo a minha loucura de amor Você é mesmo a minha loucura de amor Sei que posso te perder de vez Sei que posso te perder de vez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora Agora Que eu me entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração Que me devolva seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar um coração que chora Agora O meu corpo te procura e meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva seu amor Agora Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço meu eterno amor Agora Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora 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 Que eu me entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar um coração que chora Agora O meu corpo te procura e meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Agora Te prometo e te faço meu eterno amor Agora Agora Eu te peço e o coração Eu te peço e o coração é meu amor Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada, louca, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem contos de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem contos de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Me deixa aqui Desculpe se troquei seu nome Eu juro não tive intenção Não peça pra dizer quem é Se tem um outro amor Eu vou dizer que não O meu coração é seu Cê sabe Outro amor dentro de mim Não cabe Não tenho nada pra esconder Deitada com você Quero que o mundo acabe Se eu disser que é um amigo distante Que veio do Pará Um amigo de infância Que namorou minha irmã Se eu disser que é um gato gostoso Também não vai dar Você é a delícia Que mora no meu coração Até posso inventar Algum rolo em outro país Ou um personal Que cuidava de mim no Goiás Eu errei o seu nome Aço uma besteira que eu fiz Vem cá meu bom de queijo gostoso De Minas Gerais Desculpe se eu troquei seu nome Eu juro não tive intenção Não peça pra dizer quem é Se tem um outro amor Eu vou dizer que não O meu coração É seu Cê sabe Outro amor dentro de mim Não cabe Não tenho nada pra esconder Deitada com você Quero que o mundo acabe Se eu disser que é um primo distante Que vem do Pará Ou um amigo de infância Que namorou minha irmã Se eu disser que é um gato gostoso Também não vai dar Você é a delícia Você é a delícia Que mora no meu coração Até posso inventar Algum rolo de outro país Ou um personal Que cuidava de mim no Goiás Eu errei o seu nome Aço uma besteira que eu fiz Vem cá meu bom de queijo gostoso De Minas Gerais Se eu disser que é um primo distante Que vem do Pará Ou um amigo de infância Que namorou minha irmã Se eu disser que é um gato gostoso Também não vai dar Você é a delícia Que mora no meu coração Até posso inventar Algum rolo em outro país Ou um personal Que cuidava de mim no Goiás Eu errei o seu nome Aço uma besteira que eu fiz Vem cá meu bom de queijo gostoso De Minas Gerais Pra te agradar Mandei vinho, mandei flores Ignorei seus amores Pus meu coração Na estrada Pra te agradar Eu brinquei com o improviso Só pra ver o teu sorriso A distância não é nada Sem brincadeira Teu convite é tentador Quando me chama de amor As minhas pernas bambeiam Eu te confesso Que um pensamento me rouba Mas dessa paixão me sobra O medo de ser feliz Vem me pega pela mão Me leva pro seu mundo Me fala de prazer Num beijo vagabundo Me faça seu momento mais Apaixonado Vem é nessa aventura Que a gente descobre Que o medo é bandido Mas o amor é nobre Me apanha que meu coração Está largado E pra cantar comigo Meu amigo Éder Brandão Fátima Leão Que prazer estar aqui com você Que honra Muito obrigado Um beijo Simó Sem brincadeira Seu convite é tentador Quando me chama de amor As minhas pernas bambeiam Eu te confesso Que o pensamento me rouba Mas essa paixão Mas essa paixão me sobra O medo De ser feliz Vem me pega pela mão Me leva pro seu mundo Me fala de um prazer Num beijo vagabundo Me faça o seu momento Mais apaixonado Vem é nessa aventura Que a gente descobre Que o medo É bandido Mas o amor É nobre Me apanha que meu coração Está largado Vem me pega pela mão Me leva pro seu mundo Me fala de um prazer Num beijo vagabundo Me faça o seu momento Mais apaixonado Vem que é nessa aventura Que a gente descobre Que o medo é bandido Mas o amor É nobre Me apanha que meu coração Está largado Sinto tanto a sua falta Com você longe de mim O meu mundo aqui desaba Penso até que é o fim Fiz de tudo mas não pude Não fui capaz de te esquecer Quando lembro do teu beijo Do teu cheiro de hortelã Do teu corpo tão molhado Me acordando de manhã Eu juro que vou te buscar Além do infinito E quero num grito Te pedir perdão Eu juro que perco a razão Nem sei como explico Só o resto do nada Eu até me confundo Com a solidão Por Deus eu te peço Me tira do peito A dor da paixão Por Deus eu te peço Devolvo a metade No meu coração Sinto tanto a sua falta Com você longe de mim Com você longe de mim O meu mundo aqui desaba Penso até que é o fim Fiz de tudo mas não pude Não fui capaz de te esquecer Quando lembro do teu beijo Do teu cheiro de hortelã Do teu corpo tão molhado Me acordando de manhã Eu juro que vou te buscar Além do infinito E quero num grito Te pedir perdão Eu juro que perco a razão Não sei como explico Só o resto do nada E até me confundo E até me confundo Com a solidão Eu juro que vou te buscar Além do infinito E quero num grito Te pedir perdão Eu juro que perco a razão Não sei como explico Só o resto do nada E até me confundo Com a solidão Por Deus eu te peço Me tira do peito A dor da paixão Por Deus eu te peço Devolva a metade Do meu coração Quero te dizer Que cansei de esperar Que em meu sonho Não há mais lugar Nem espaço Nesta solidão Quero te dizer Que te amei Sem pensar Que o amor Não poderia estar A vontade No seu coração Tive medo Tive medo E vontade De gritar É o preço É o preço Que eu pago Por te amar Por te amar Talvez Por te amar Por te amar Talvez não mereça Que eu te ame assim Se você não sabe O que é viver pra mim Coisas que o silêncio Não pode dizer De olhos vendados Não posso te ver Nenhuma palavra Nenhuma palavra Que me faz sentir Tornar de um desejo Pra te possuir Tento adivinhar O que te faz feliz Estou por um triz Talvez não mereça Que eu te ame assim Se você não sabe O que é viver pra mim Coisas que o silêncio Não pode dizer De olhos vendados Não posso te ver Nenhuma palavra Que me faz sentir Tornar de um desejo Pra te possuir Tento adivinhar O que te faz feliz Estou por um triz Estou por um triz Estou por um triz Eu preciso falar sério Com você Eu preciso te entregar A minha vida Eu preciso dar Eu preciso dar Um jeito de te ver Na minha frente Eu preciso ter mais tempo Com você O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção Quero ter essa emoção Sentir o seu calor Fazer de você Minha vida Meu gostoso sentimento Ai eu quero conhecer você Por dentro Me dê por favor Me dê por favor Uma chance Quem sabe Com jeito Eu alcance A sua emoção Quem sabe Eu até Seja dono Do seu coração Se entregue de vez Vem comigo Esqueça esse jeito Bandido De sentir prazer Preciso fazer Do meu jeito Amor com você 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 O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o seu calor Sentir o seu calor Fazer de você Minha vida Meu gostoso sentimento Ai eu quero conhecer Você por dentro Me dê por favor Uma chance Quem sabe Com jeito Eu alcance A sua emoção Quem sabe Quem sabe Eu até Seja dono Do seu coração Se entregue de vez Vem comigo Esqueça esse medo Bandido De sentir prazer Preciso fazer Do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer Do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Eu quero te entregar apenas Uma flor Sabendo que você merece um jardim Se juntos temos que viver um grande amor Por isso foi que Deus criou você pra mim Sou muito mais feliz vivendo em seu olhar Sabendo que você é luz no meu caminho Felicidade é o nosso despertar E o nosso sol não saberá brilhar sozinho Nossa porta é a mesma Eu quero te entregar de vez meu coração E te dizer que Deus me fez pra ser só teu Eu vou deixar o mundo inteiro descobrir A história que a gente juntos escreveu Eu sei que tudo pode parecer um sonho Um sonho que virou bem mais Que uma paixão Pra sempre o seu sobrenome me acompanha E a prova do meu grande amor Tá no seu coração Nossa porta é a mesma Nossas chaves são iguais Da alegria Da tristeza Quero Ser a sua paz Mas você em minha vida É meu sonho É meu sonho Meu desejo É pra sempre essa flor E esse beijo Guarde seu sorriso só pra mim Que eu te dou Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Que eu te dou o universo em meu olhar Guarde seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã Sou fã da vida Sou fã da vida Da vida Da vida Ela chega como quem não quer nada Fazendo mistérios Bate a porta, se tranca no quarto Sem nada a dizer E eu fico zoando na casa De um lado pro outro Sufocado de dor E desejo querendo saber Onde é que ela foi Onde é que ela foi O que fez se estava sozinha Não fez compras eu sei Pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom dos seus lábios E o perfume que tinha Não cheirava Não cheirava suor nem bebida Quando ela saia Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tente esconder Olhos nos olhos Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais Um homem que faz Você feliz Onde é que ela foi O que fez se estava sozinha Não fez compras eu sei Pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom dos seus lábios E o perfume Que tinha Não cheirava suor nem bebida Quando ela saia Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tente esconder Olhos nos olhos Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais O homem que faz Você feliz Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tente esconder Olhos nos olhos Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais O homem que faz Você feliz Se não sou mais O homem que faz Você feliz O homem que faz Você feliz Mas toda conta agora chega Está escrito em meu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vai Eu vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Me deixe aqui no céu Onde seu beijo Onde seu beijo me deixou Não me arranque as asas Que me levam até seu amor Logo agora Que a solidão soltou da minha mão Não agora Que eu tinha te encontrado No meu coração Amor da minha vida Meu beco sem saída Me dê só um motivo Pra não te querer Amor da minha vida Porque ainda duvida Se em cada dez palavras Onze que eu falo é você Amor da minha vida Meu beco sem saída Me dê só um motivo Pra não te querer Amor da minha vida Porque ainda duvida Se em cada dez palavras Onze que eu falo é você Me deixe aqui no céu Onde seu beijo me deixou Não me arranque as asas Que me levam até seu amor Logo agora Logo agora Que a solidão soltou a minha mão Não agora Que eu tinha te encontrado No meu coração Amor da minha vida Meu beco sem saída Meu beco sem saída Me dê só um motivo Pra não te querer Amor da minha vida Porque ainda duvida Se em cada dez palavras Onze que eu falo é você Amor da minha vida Se quer saber de mim Não tente descobrir Com quem está distante Se eu tenho algum caso Amigo ou amante Ninguém sabe de mim melhor Do que eu Se quer saber de mim Eu posso te contar Como é que eu estou Continuo do jeito Que você deixou Não me mande recados Em velhas canções Não é na sua ausência Não é na sua ausência Que vou me atirando Em qualquer abraço Eu sou dona de mim Eu sei bem O que faço O que faço Entre certo e errado Só eu sei Decidir Se quer saber de mim Sabes como me achar Liga e marque o encontro O que queres saber Pergunte que te conto Só eu sei da verdade Não preciso mentir Não preciso mentir Não é com você E nem por você Que me rendo Eu estou bem comigo Eu me entendo Eu consigo lidar Sem problemas Com o amor Não é com você E nem por você Que me acabo Entre dois o amor Tem que ter quatro lados O desejo, a paixão A saudade e a dor Se quer saber de mim Eu posso te contar Como é que eu estou Continuo do jeito Que você deixou Não me mande recados Em velhas canções Não é na sua ausência Que vou me atirando Em qualquer abraço Eu sou dona de mim Eu sei bem O que faço Entre certo e o errado Só eu sei Decidir Se quer saber de mim Sabes como me achar Liga e marque o encontro O que queres saber Pergunte que te conto Só eu sei da verdade Não preciso mentir Não é com você A paixão A paixão A saudade A dor Um coração parou Um coração parou E uma ave parou de cantar O país assustou A vida Não tem como parou de cantar Uma garganta de ouro Eterno tesouro Eterno tesouro Cada lágrima Cada lágrima que derramou De um fã De um fã que chorou Falou pra nós É um mito É um mito Cada lágrima que derramou De um fã que chorou De um fã que chorou É um zumbus É rico De um fã que chorou De um fã que chorou E até um fã que chorou